Tu é zero caloria, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Chamo pra dançar e dou aceito No pé de serra a gente se come Com pimenta, malaguito, coração, paz Olha que eu tô de dieta Mas tu é light Olha que eu tô de dieta Mas tu Tu é zero caloria, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Eu te chamo pra dançar e dou aceito No pé de serra a gente se come Com pimenta, malaguito, coração, paz Olha que eu tô de dieta Mas tu é light Olha que eu tô de dieta Mas tu É passo leve de guiar É prosa boa de curtir Tu é moça feita pra casa Eu como é quando tá na avenida É doce, mas eu posso abusar Da sua entrada Do prato principal Sem medo porque tu Não tem colesterol Sem medo porque tu É passo leve de guiar Tu é prosa boa de curtir Tu é moça feita pra casa Eu como é quando tá na avenida É doce, mas eu posso abusar Da sua entrada Do prato principal Sem medo porque tu Não tem colesterol Sem medo porque tu Não tem colesterol Sem medo porque tu Sem medo porque Sem medo porque tu És de uma magrita gostosa Sem medo porque tu Sem medo porque tu